Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou fazer um pãozinho de tapioca de liquidificador. Super simples, super rápido de fazer, com poucos ingredientes. Então, gente, o que eu vou usar pra fazer essa receita? Meio quilo de tapioca. Essa tapioca aqui é tapioca pronta, que a gente compra no mercado, tá? Aqui tem duas colheres de margarina, um ovo, 50 gramas de queijo parmesão ralado e aqui eu tenho 400 ml de leite. Então, vamos lá preparar essa receita, esse pãozinho de tapioca, que com certeza vai ficar uma delícia. Então, pessoal, primeiramente, eu vou colocar aqui a tapioca numa assadeira. E agora, pessoal, eu vou espalhar bem, tirar esses gruminhos aqui, ó, e ir espalhando aqui na assadeira. E aqui, pessoal, tudo bem espalhado. E agora eu vou levar pro forno, vou deixar aproximadamente 10 minutos. E aqui, pessoal, se passou 10 minutos, tá bom? Tirei do forno e ela ficou nessa consistência aqui que vocês estão vendo, tá bom? E agora, gente, é só esfarelar ela bem, que é pra poder misturar com os outros ingredientes. Então, vou fazer assim, ó. Já esfriou, tá bom, gente? Já tá bem frio. E agora aqui, ó, vou esfarelar bem, tá bom? Pra gente seguir a nossa receita. Deixa eu aproveitar, gente, e indicar alguns canais, tá bom? Esses canais vão tá aí na descrição do vídeo. Vão lá conhecer, tá bom? Se gostar, se inscrevam e acompanhem também, tá bom? E aqui, gente, ó, vou esfarelando aqui, tá bom? Quando tiver tudo esfarelado, eu volto aqui pra continuar a nossa receita. E aqui, pessoal, ó, tudo bem esfarelado, tá bom? Agora eu vou reservar e vou bater alguns ingredientes no liquidificador. Então, aqui, pessoal, no liquidificador eu vou colocar o leite. 400 ml de leite, 400 ml de leite. Vou colocar um ovo e vou colocar duas colheres de margarina. e vou levar pra bater. E aqui, pessoal, bati tudo no liquidificador. Agora aqui, numa vasilha, eu vou colocar a tapioca. mistura que eu bati no liquidificador. E aqui, pessoal, coloquei o líquido junto com a tapioca. Agora eu vou colocar o queijo ralado. vou colocar o queijo ralado. Vou colocar só uma pitadinha de sal, tá? Porque esse queijo ele tem sal. E agora aqui, pessoal, é só misturar. E aqui, pessoal, a tapioca ficou assim. Vocês estão vendo aqui. Agora eu vou montar os pãezinhos. Vou colocar aqui na mão. A modelagem, gente, vocês que vão escolher, tá bom? Fazer assim ou de outra forma. E aqui eu já untei uma forma, tá? Com margarina e farinha de frio. E agora eu vou colocar aqui, ó. Vou montar mais um aqui, ó. E o formato, gente, é vocês que escolhem. E assim, gente, eu vou fazer com todos. E aqui, pessoal, eu montei todos os pãezinhos até que rendeu bastante, né? Dei um jeito de caber tudo aqui nessa assadeira. E agora, gente, eu vou pincelar com uma gema, ó. Eu tenho uma gema e vou pincelar aqui por cima, né? Pra ficar um corado bonito nesses pãezinhos. Então, eu vou fazendo assim com todos. E aqui, pessoal, tudo pronto. Agora eu vou levar pro forno, tá? Enquanto eu preparava aqui, eu deixei o forno ligado pelo menos uns 10 minutos, 180 graus. Gente, nossos pãezinhos de tapioca ficou pronto. E olha que belezura, gente. Maravilhosa essa receita. Ótima opção aí pra você fazer no seu café da manhã, pro seu lanche, tá bom? E ficou assim, gente. Vou abrir uma aqui pra vocês verem, ó. E ficou assim, ó. Maravilhoso. Muito fácil de fazer. E muito saboroso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não esqueçam de deixar o gostei. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscrevam. Ative o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo. Não esqueçam, gente. Vão lá nos canais indicados, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.